O quinto Ponte Nova em Dança, que durou três dias, foi realizado pelo Estúdio de Artes Núcleo de Danças, em parceria com a Prefeitura de Ponte Nova, e foi um verdadeiro espetáculo. Novamente, a Praça de Palmeiras se tornou o centro das atenções e recebeu bailarinos de várias cidades. Com performances de tirar o fôlego e encantar os olhos, o Festival de Dança já faz parte do calendário cultural da cidade. Vários estilos, entre eles o balé e a dança contemporânea, ocuparam o palco durante os três dias de apresentações. Crianças, adolescentes e adultos se misturavam entre cores, luzes e muito movimento. Ao todo, nove cidades, incluindo duas do estado do Rio de Janeiro, participaram do quinto Ponte Nova em Dança. Legenda Adriana Zanotto